Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Desenhos ruins que fracassaram, parte 2. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E é, eu estou trazendo aqui antes das três semanas, porque eu sou brabo, caraca. Eu trago mesmo, não tô nem aí. Peguei o vídeo do cara mesmo, tentando isso que ele falou. Não, mentira, ele deixou e eu conversei com ele, ele permitiu que eu visse esse vídeo antes das três semanas. Mas só isso. Então só bora acompanhar aqui pra ver quais são esses desenhos aí que ele estará falando, beleza? Com certeza. Bom, mas sabe uma coisa que não é um fracasso? O seu like. O seu like é um sucesso. Então deixa aí pro Negão pra compartilhar o seu sucesso comigo, tá bom? Deixa like pro Negão, se inscreve no canal, ativa as notificações. E é claro, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E reitens, a poderosa Black Shark está lá. Pegue a vontade pra beijar, a vontade de sentar, você que sabe. Enfim, e continue me dando visualizações e aproveita, é claro, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá. Alexandre Mária. Mais desenhos ruins que nem as crianças suportaram assistir. Ih, rapaz. Lembrando que se eu deixei de citar alguma animação que deveria estar nessa lista, é porque provavelmente ela já foi citada em outro vídeo. Eu não vou ficar recitindo o que eu falo em outros vídeos. E ela é chato, tanto pra mim quanto pra vocês. Além disso, não dá preguiça. Deixa o like, caso vocês gostem muito desse vídeo. Se inscreve no canal pra não perder nenhum. E bora. Bora, cara. Mano, eu já vi. Eu acho. Foi uma das maiores séries de sucesso da Nickelodeon. Então, por que diabos eu tô citando ela nesse vídeo? Bom, por causa disso. Eu explico. Como eu disse, Ren e Stimp, a versão original dos anos 90, né? Só não deixa bem claro. Fez muito sucesso. É bastante aclamada pela crítica e pelo público em geral. E inovou muito na época. Porém, ela também deu muita dor de cabeça pra Nick. Muita coisa. A Nick é um canal infantil, né? E essa série tinha umas paradas que não eram tão infantis assim. Ai, ai, ai. E falar que o criador da série era meio perturbado, via brigando com o emissor e tal. O que fez ele ser demitido. Ih, rapaz. Tomei no cu. No entanto, uma brincada depois, após sua demissão em 2002, ele meio que ganhou uma segunda chance. Uma nova oportunidade. A Viacom, dona da Nickelodeon. Quando ele deu de volta para criar uma nova versão de Ren e Stimp. Dessa vez, focada para um público mais adulto. Intitulada Ren and Stimp Adult Parry Cartoon. Ou seja, John Crick falou se finalmente tinha a total liberdade criativa que ele não tinha na Nick Loria para criar a série do jeito que ele queria. Ih, rapaz. Sexo, drogas, catarro, lixo, tetas, sem parar. Mano. Yeah. Adulto. Eu gosto disso. É muito adulto. Nessa série é tão merda e foi tão massacrada não só por picos, como pelos próprios fãs da série original. Meu. Que ainda por isso é de ser cancelada de novo. Depois de três episódios e ao ar na TV americana. Tendo num total de apenas seis míseros episódios. Meu. Pois é. Pode parecer loucura o que eu vou falar aqui, mas a censura que a série original tinha tornava ela muito mais criativa. Pelo menos não deixava ela virar esse show de horror aí, né? O mais irônico de tudo é que esse show foi feito pra adultos, né? Mas eu aposto que é só a criança que vai achar isso engraçado, cara. Porque um adulto de verdade só vai achar nojento. Que nojento! Muita coisa. Mas, né? O que esperar da mente doentia de um ego maníaco que se relaciona com... Menor de idade. Mano! Esse desenho... Ah, não sei sim. Provavelmente foi em outra lista de desenhos ruins. Porque ele é tão ruim que nem chegou a ser dublado em outros países. Cruzes. Ele é uma produção original do cartoon do mesmo criador de... Adivinha quem? Titio Cocô. E por mais inacreditável que pareça, conseguiu ser pior. Suicure Money for Awesome foi uma série lançada em 2011. E com três milímetros de cinco monstros que tentam se encaixar no mundo humano. Que isso? É só mais um desenho idiota com piadas de banheiro, peito, vômito. Tanto que literalmente um dos personagens... É uma bunda. Todos os episódios são grotescos, feios, sem nexo e não agregam em nada. Chega a lembrar de Problem Solvers. Medo. Sério, como uma porcaria dessas é aprovada pelo cartoon... Mano... ...adult swing, que é um bloco perfeito para desenhos retardados. Né? Né? O show teve apenas 26 episódios, totalizando duas temporadas. Depois foi esquecido completamente, sendo cancelado por baixa audiência. Cruzes. Últimos episódios da série nem chegaram a ir ao ar na TV americana. E só foram lançados via iTunes. O que será? Mega Man Fully Charged. Tá? Eu sei que isso foi feito apenas para vender brinquedinhos e apresentar Mega Man para New Generations. Mas, sei lá, né? Poderiam ter tentado fazer algo, no mínimo, interessante, porque essa animação é completamente sensata. No sério, em 2018, a história veio em torno de Aki. Aki! Minendo um robô que pode se transformar no Mega Man e lutar contra vilões que atacam sua cidade. Vilões esses que atacam sem motivo algum. Eles simplesmente vão lá, destroem alguma coisa, só para o herói aparecer. Hum, Mega Man Fully Charged. A trama é boba, as piadas são horríveis. A motivação dos vilões é idiota. É muito idiota. Sério, esse desenho é tão insignificante que nem dá para acreditar que isso é Mega Man. Até Sonic Boom, que também é bobinho, consegue ser mil vezes melhor e mais divertido que isso. Enfim, o desenho não chamou a atenção das crianças, foi criticado pelos fãs da franquia e, no final, acabou sendo cancelado com apenas uma temporada de 52 episódios. Foi, não teve 52 episódios? É um desenho completamente esquecido. Nossa. Essa foi a minha reação ao ver essa notícia pela primeira vez. Porque isso é a definição perfeita desse problema. Ah, isso daí é pelo amor, mano. Coisa horrorosa. Mas caso você não seja por dentro de toda a situação que rolou com essa nova versão dos Thundercats, Eu conto desde o primeiro anúncio lá em 2018, o reboot sofreu uma chuva de crítica dos fãs mais oldes, já que a série não tinha nada a ver com a obra que eles assistiram na infância. Era uma série e didática transformada em uma comédia pastelona com traços baratos. E assim, eu sei que os tempos são outros, as coisas têm que se renovadas, as empresas precisam ganhar dinheiro, blá, 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 blá. Mas, sério, eu que nunca assisti a versão original, no máximo, a versão de 2011. E, tipo, qualquer outra pessoa com dois neurônios vai olhar pra isso daí e falar. Uma merda. Mas os produtores do reboot, não contentes com as críticas, praticamente declararam uma guerra contra os fãs da série original. Mano. E fizeram essa piadinha. Parece que essa piadinha não envelheceu muito bem. Além disso, eles também debocharam do dublador original do Pantera, que já faleceu. Colocando ele lá como um esqueleto jogado em uma caverna esquecida. Mano, eu lembro disso. Tá lembrado disso, tá ligado? Uma piada de extremo mau gosto. Cara, esse é um mau gosto. Enfim, o Karma veio e série cancelada com apenas uma temporada. Pô, nada nem pra ter um episódio. A gente preenche essa temporada de ter mais de 50 episódios. Né? É o mesmo. Menos com esse cancelamento. Ainda dá pra ter um pouco de esperança nas crianças de hoje em dia. E, por último, vamos falar de uma animação que nos dá uma lição de como não produzir uma animação. Porque, tipo, isso aqui deu errado de tantas formas que... Eu nem sei por onde começar. Começa aí. Começa do começo. Rádio Gomes passou a ter vários problemas durante a sua produção, tendo sido adiado várias vezes. Tendo sua estreia prevista para 2019, mas acabou estreando somente em 2021. Ainda possível, foi produzido com um orçamento baixíssimo que, segundo o próprio criador, era a nível de produções baratas do Cartoon. Normal. Meu Deus. Ela também teve um péssimo trabalho de marketing, onde, aparentemente, o único destaque era como a série era representativa, inclusiva e feita por... mulheres. Ok. Mas o que manchou a imagem da série pra valer foi o exposit de uma das roteiristas da série, que mostrava tweets dela dizendo coisas como homens deveriam morrer. Mano! A parte dessas groselhas e da ideologia escrachada da obra, eu fui dar uma olhada na história. Pelo menos até onde eu consegui assistir. E ela gira em torno de quatro garotas que moram em um mundo mágico e frequentam uma escola para se tornarem guardiães. Ok. E é isso. O plot não é interessante, não tem nenhum conflito real que te prenda e te faça falar. Ah, eu preciso continuar assistindo. A não ser que você não esteja atrás disso e só queira assistir algo pra... relaxar. Mas aí eu te recomendaria coisas melhores, como o Little Witch Academia ou o Ruby. Porque esses, pelo menos, tem personagens cativantes. Enquanto isso daqui, nem isso. Olha, eu sei que usar a palavra lacração hoje em dia chega a ser um bagulho brega, né? Porque tem maluquinho aí na internet que fica usando esse rótulo em tudo. Tá tudo, é verdade. Meu Deus do céu, dá até vergonha de usar. Mas usar gênero para promover uma série ao invés de investir na história dessa série, que é o que importa na realidade, né? Na realidade. Seria o que, então? Enfim, juntando com as declarações polêmicas, com a ideologia escrachada, com a história que parece um Ctrl-C Ctrl-V de qualquer outra série com colegias femininas, com o fato da Crunchyroll ser um serviço focado em animes, onde os assinantes querem ver em animes e não produzir a lá Cartoon Network, e com a passada de otakus que, infelizmente, também é tóxica. Tóxica pra caralho. Caguei isso! É, não tinha jeito. Era fracasso na certa. Flop! E diz aí se você assistiu alguma dessas animações e se você discorda ou não delas serem ruins. Vou nessa, valeu. É, cara. Assim, eu não vi... O único que eu vi aí que ele mostrou no início foi o Ren's Chimp, que eu realmente lembro que eu já assisti. Esse desenho, ele é grotesco por si só, só que essa versão aí do... do cara que ele podia fazer o que ele quisesse, eu não vi, tá ligado? Isso foi aquilo dali mesmo, mano, vou te contar. Mereceu ser cancelado. É verdade. Porque o bagulho ali, ele só tem que ser engraçado, tá ligado? Eu gostava de Ren's Chimp, eu achava engraçado pra caralho. Embora ele era grotesco, tinha muita coisa assim... assim, braba de acontecer, tá ligado? Mas eu gostava do desenho, eu achava bem interessante, entendeu? Ele era, assim, um pouco medonho, mas era legal e tal. Se eu não me engano, esse Ren's Chimp, eu acho que eu vi na... Locomotion, cara. E foi nesse canal aí que eu conheci até aquele anime do Evangelion. Agora essa versão aí, mais Adult Swim, por assim dizer, eu não assisti e não me arrependo. Agora, o que me deixou bolado quando foi lançado foi, de fato, esse daí dos Thundercats. Thundercats, no caso, eu assistia esse desenho quando eu era pequeno. Não vou dizer que eu assisti todas as temporadas, todos os episódios, mas, poxa, eu achava da hora, assim, quando eu passava, quando eu assistia e tal. Não é um desenho da minha vida, tá ligado? Mas, poxa, ver da forma que acabou é realmente muita sacanagem da forma que acabou. E a piada que fizeram lá com um dos personagens, por causa do dublador que morreu, eu esqueci o nome agora do personagem, ele mostrou aí agora, mas eu esqueci, me fugiu agora o nome do personagem. Mas o dublador, no caso, né, eles fizeram uma piada na animação que vou te contar, muita piada de mau gosto, tá ligado? Então mereceu também ser cancelado. É flop, né, cara? E esse último aí, né, enfim, não tenho nem o que dizer, eu não assisti, mas, né, é como o Vicenet falou, mas eu tenho que usar também essa palavra, quem lacra não lucra e acaba sendo a realidade. Enfim, link do Vicenet tá lá na descrição, bora acompanhar ele aí, tá bom, gente? Deixa like pro cara lá também. Se tiver mais algum vídeo dele que eu ainda não assisti, deixa nos comentários pra gente poder assistir, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos do Negão, até a próxima e valeu!